O Universo necessitava de correção Com as joias do infinito cumpre meu propósito Vingadores pra onde isso trouxe vocês De volta pra mim porque eu sou inevitável Em metade da vida do Universo um dia vocês me agradecerão 50% tem que morrer sinal, todos aqui morrerão Esse sacrifício não foi em vão, os que ficaram vivos sofrerão Não importa o quanto lutem, não prosperam por uma razão Enquanto vocês lembrarem de como esse mundo era Serão incapazes de aceitar e resistirão Essa arrogança não vai levá-los a nada Eu vou ter o poder da manopla em minhas mãos Eu agradeço porque agora eu sei o que vou fazer É questão de tempo pra esse universo ser destroçado Com as joias que vocês coletaram pra mim Criar um novo refleto de vida que não saibam o que foi Tirado apenas o que foi dado Os humanos não conseguem conviver com seu fracasso Então vou se terminá-los o novo vai ser Criado em sangue, vai ser banhado Mas vai ser um universo grato Isso nunca foi pessoal Toda essa violência era só pra alcançar a paz Mas o que estou prestes a fazer com seu teimoso Irita eu te planeio Eu vou gostar e gostar demais A guerra começou e não tem pra onde fugir Eu sou muitas coisas, mentiroso não é uma delas Então se eu falei que ia acabar com a terra Não vai sobrar nenhuma história pra contarem sobre ela Me desasgaram o céu Vingadores foram enterrados Não vou te matar com o seu próprio machado Vocês fizeram de tudo pra proteger esse mundo Rogers como espada eu quebrei o seu escudo Essa feiticeira tem um poder perigoso Quebrou minha armadura, quase esmagou meu corpo Bombardei essa terra, eu ordeno Chuva de volta Eu sou inevitável Sato! Inevitável Sato! Inevitável Em minha volta viram cinzas mortas Eu estou feliz mesmo que hoje eu tenha sido derrotado Vocês nunca vão me esquecer Porque eu sou Eu sou inevitável Sato! Inevitável Sato! Inevitável Inevitável Sete minutos Sato! Inevitável Tchau, tchau.